No próximo episódio de Donas de Casa Desesperadas Meu Deus, é a Ângela Não, eu acho que você está se confundindo A minha mulher se chamava Alice Você quer realmente apanhar? Quero Muito bem Onde o fotógrafo quer que eu fique para tirar a foto? Não vai ter fotos Por que o senhor me contratou então? Calma, meu sol Meu gema na cama Eu queria que você desse uma olhada nisso Eles disseram que pegaram essas coisas na garagem do Miguel Donas de Casa Desesperadas